Passageira desmaia em ônibus e populares a levam até a unidade de pronto atendimento. Vigilante é vítima de tentativa de homicídio em Novo Hamburgo. E tem ainda a previsão do tempo e as notícias sobre o futebol. A partir de agora, você fica por dentro das principais notícias que são destaque na edição impressa e no site do jornal NH, desta quinta-feira, 31 de outubro. Está começando o NH ao vivo. Fique com a gente. Olá. Uma situação que aconteceu na manhã de hoje mobilizou moradores de Novo Hamburgo. Por volta das oito horas, uma mulher teria passado mal dentro de um ônibus no bairro Canudos. O supervisor da aviação hamburguesa afirmou que a mulher havia caído e desmaiado dentro do coletivo. Usuários disseram que o motorista teria arrancado de forma brusca e, com isso, a senhora de 65 anos teria se desequilibrado, caído, batido a cabeça na roleta e desmaiado. O momento foi registrado por um cinegrafista amador e o NH ao vivo conversou com ele por telefone. Você era passageiro do ônibus? Não, eu estava passando na rua. Estava passando na rua. Sim. E o que você viu naquele momento? O que aconteceu ali? Eu só prevenci assim que o pessoal do posto não queria atender a mulher, né? Não queria atender. A comandadora do posto estava desesperada, falando que ela estava passando mal dentro do ônibus. Entrou lá dentro do posto lá e eles não queriam atender ela, né? E qual era a preocupação das pessoas naquele momento? Eles queriam ajudar? Queriam ajudar. Todo mundo se mostrou prestativo até ligar para o SAMU, ligar para... Estava todo mundo ligando ali naquela hora, né? Aham. O pessoal do posto ali, eu achei a parte deles a negligência da parte deles. Não queria atender o pessoal. Sim. E daí a menina do posto ali foi muito estúpida com a comandadora, que foi lá pedir ajuda para a mulher, né? Sim. Conforme a empresa hamburguesa, a cobradora ligou para o SAMU, que a orientou a levar a mulher até uma unidade básica de saúde mais próxima. Segundo o supervisor da viação hamburguesa, ao chegar na UBS, uma enfermeira entrou no ônibus e verificou que o estado de saúde da mulher aparentemente não era grave. E por isso pediu a ajuda de usuários para levá-la até o posto de saúde, né? De onde ela foi transferida para a unidade de pronto atendimento da cidade. Conforme a prefeitura, a equipe da UPA realizou os exames de raio-x e ao constatar que não havia nenhuma fratura, a mulher foi liberada ao meio-dia e 45. Um vigilante foi vítima de tentativa de assassinato na madrugada de hoje, no bairro Rondônia, em Novo Hamburgo. O crime ocorreu na rua Guia Lopes, por volta da uma hora da manhã. Dois homens armados se aproximaram de moto e atiraram três vezes contra o vigilante, que estava chegando em casa. Mas nenhum dos tiros acertou o alvo. A vítima foi ouvida nesta tarde e um suspeito do crime já foi identificado. Segundo o delegado Enisaldo Plentes, o vigilante teria uma briga muito antiga com o criminoso, que é um ex-presidiário e foi solto recentemente. E quatro criminosos assaltaram uma casa no interior de Morro Reuter, feriram o dono a coronhadas e foram perseguidos pela BR-116 de Ivoti até o bairro Rincão, em Novo Hamburgo. O crime ocorreu por volta das duas e meia da tarde desta quinta-feira. Os criminosos se passaram por vendedores de TV por assinatura para render o jardineiro e o morador e invadir a casa. Um revólver calibre .38, um televisor e um Corsa branco foram roubados. Após perseguição, o grupo conseguiu despistar a polícia. E vamos falar agora sobre o tempo. A quinta-feira teve temperaturas elevadas em relação a outros dias. E para saber como será na sexta-feira, veja os detalhes da previsão do tempo com Raquel Rixiguel. Olá, vai chegando a hora de tirar as roupas de verão do armário. A sexta-feira será ensolarada e de calor no Rio Grande do Sul. Pode haver pancadas de chuva isoladas na fronteira oeste, campanha e sul. No Vale dos Sinos, o dia terá sol e nuvens. A mínima fica em 16 e a máxima em 30 graus. No Paranhana, o sol e nuvens também se revezam durante o dia. A temperatura varia entre 17 e 29 graus. O Vale do Caí terá variação de nebulosidade, assim como no Vale dos Sinos. A mínima fica em 16 e a máxima em 30 graus. Na região das Hortências, o tempo será de sol e nuvens. Os termômetros oscilam entre 11 e 23 graus. No litoral norte, o dia será de sol e nuvens. A mínima fica em 18 e a máxima não deve passar dos 25 graus. Uma boa sexta-feira. Nesta tarde, a ES Sul providenciou a troca do poste no bairro Jardim Mauá, entre as ruas Zimbé e vereador Verno Neipe. O poste estava torto e havia risco que ele caísse sobre uma casa. A empresa foi avisada sobre o problema nesta terça-feira. Nosso assunto agora é esporte. E para trazer os detalhes do futebol, recebemos o editor de esportes do jornal NH, Chico Luz. Olá, Chico, tudo bem? Tudo bom, Keren. Quais são as notícias sobre o esporte de hoje, então, Chico? Bom, Keren, a gente está falando, na verdade, o material do NH de amanhã, vai falar sobre o que o Grêmio vai ter que fazer agora para se recuperar na Copa do Brasil. Já que acabou perdendo para o Atlético Paranaense no jogo de ida. Ontem à noite, lá em Curitiba, tomou 1x0. Em condições ainda de ter feito gols, não é, Chico? É, poderia. O Grêmio acabou perdendo algumas chances. Foi um jogo complicado para o Grêmio. O Grêmio errou na defesa, errou na frente. Então, teve agora o Renato, tem que pensar como é que ele pode reverter a situação. Qual é o tamanho da desvantagem que o Grêmio tem para conseguir buscar o resultado que precisa, né? Na próxima semana, na próxima quarta-feira. O jogo vai ser também na Arena do Grêmio, às 9h50 da noite. Antes disso, o Grêmio tem que pegar o Bahia pelo Brasileirão. Então, vai ter que usar esse jogo como preparação ou usar a semana de treinos que vai ter pela frente para conseguir achar algum encanto. Aí, o Renato vai ter que procurar alguma coisa nesse sentido. E também temos informações sobre o esporte aqui da região, sobre a Copa Metropolitana, não é mesmo, Chico? Copa Metropolitana tem a final hoje à noite, né? Se o pessoal está vendo agora, ainda dá tempo de ir no Sérgio do Vale. Quem quiser ir no jogo, é 8h da noite, a partida entre Novo Hamburgo e Inter. É o jogo de ida da decisão da Metropolitana. O Novo Hamburgo já venceu o primeiro turno, então joga agora para vencer o segundo turno e conseguir encerrar de vez o campeonato. A decisão finalista vai ser no domingo, 4h da tarde, lá em Alvorada. E temos ainda uma informação sobre a seleção brasileira, a escalação de hoje, que também teve uma surpresa, que foi o Robinho. Pois é, a convocação, né? O Filipão convocou os jogadores para os amistosos contra Chile e Honduras. São os dois últimos jogos do Brasil no ano. E depois desses dois jogos, o Brasil só vai ter um amistoso antes da Copa do Mundo. Então, esses jogos valem muito para o Filipão fazer os últimos testes antes de fechar o seu grupo para a Copa do Mundo de 2014. O Robinho foi a grande surpresa, né? Ele não era convocado desde a época do Mano Menezes e vencendo a reserva do Milan. Então, foi realmente algo surpreendente. Porque, segundo o Filipão disse, ele já não dependia da situação do Diego Costa, que era aquela polêmica toda sobre o cara que acabou escolhendo defender a seleção da Espanha, né? É uma convicção do Filipão. Vamos ver como é que o Robinho se sai. A outra novidade foi o Meia William, que joga no Chelsea, foi revelado pelo Corinthians e está na Europa desde 2008. Tá certo. Então, você já sabe. Os detalhes sobre o esporte você acompanha amanhã na edição impressa do Jornal NH e também no site. Chico, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Kira. Até mais. E antes de encerrar esta edição, uma última informação. O presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Fernando Weber Matos, afirmou que o caso da idosa que caiu no ônibus foi encaminhado para a Corregedoria do Cremers. De acordo com ele, serão cobradas informações do secretário de Saúde de Novo Hamburgo e do diretor técnico do SAMU para fazer a investigação. Nós vamos acompanhar o caso. Bem, o NH ao vivo de hoje fica por aqui. Continue informado sobre as notícias da região na edição impressa e no site do Jornal NH. E acesse o facebook.com.brjornalnh e no twitter no arrobajornalnh. Participe. Envie sugestões e comentários através das redes sociais. Até amanhã. Tchau.